Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra você aqui, aqui no site do Senado Federal, como é que tá a tramitação da PEC 6, da Reforma da Previdência. Pra você ter uma noção como é que tá a situação e pra você entender se possivelmente será aprovado ou não até outubro. Antes, porém, eu quero pedir pra você curtir, comentar e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Pois aqui você sabe, aqui você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Pois bem, pessoal, vamos entrar no site aqui. Olha só, senadofederallege.com, atividade legislativa. Aqui tá, ó, proposta de emenda à Constituição, número 6 de 2019, da Reforma da Previdência. Autoria, Câmara de Deputados Federais, veio lá da Câmara de Deputados Federais para o Senado Federal. A iniciativa dessa proposta de emenda à Reforma é da Presidência da República, ele que foi o propositor dessa reforma da Previdência. O número na Câmara de Deputados é o número 6, a PEC 6 de 2019. Por quê? Porque geralmente quando vai pro Senado Federal, pessoal, aí lá tem um outro número, segundo a sequência de projetos de PEC no caso lá. Então lá tem outro número, mas vamos chamar aqui de PEC 6, tá? Assunto, Previdência Social, Natureza, Norma Geral. Vamos descer aqui. Olha, aqui nesse site, pessoal, nessa página, veja que aqui você pode votar, ó. Opine sobre esta matéria. Sim, 1.261 pessoas optaram e votaram sim e 4.281 pessoas disseram não. Eu vou deixar o link aqui, eu vou deixar o link aqui, pessoal, lá embaixo na descrição, para você votar. Perca a oportunidade, não. Vote, manifeste a sua vontade, isso é democracia, né? Olha só, relator atual, senador Tasso Gereissati, último local, 19, agora de setembro, na Comissão de Constituição e Justiça. Último estado, 19 de nove de 2019, pedido de vista concedido. O que é que é isso? Um dos senadores ali envolvidos pediu vista. O que é que é isso? Vista, olhar. Ele pediu o projeto para dar uma olhada e uma estudada. E isso foi concedido conforme está aqui. Agora vamos ver a tramitação aqui. A gente desce, clica aqui, ó, tramitação. Olha aqui embaixo. A tramitação, 19 de nove, na Comissão de Constituição e Justiça, pedido de vista. Então foi consignado o pedido de vista, o projeto. Só que, olha só, nessa outra página aqui de notícias, diz que a reforma da Previdência poderá ser votada amanhã, nessa terça-feira, no Senado Federal. Ou seja, dia 24, a reforma da Previdência já poderá ser votada em primeiro turno no Senado Federal. Como que foi todo o processo? Ela foi aprovada lá na Câmara de Deputados Federais. Antes, porém, o presidente da República mandou o projeto para o Congresso Nacional. A Câmara de Deputados Federais lá, então, aprovou em duas votações plenárias, com um quórum de três quintos, como tem que ser. Foi para o Senado Federal, agora está no Senado, bem aqui. Já passou na Comissão de Constituição e Justiça, teve o relatório aprovado, e agora vai para a primeira votação em plenário. Aí você me pergunta, e André, e depois? Depois disso, vai para uma comissão especial, onde vai analisar o mérito. A primeira comissão, que é de Constituição e Justiça, analisa o quê? A constitucionalidade. A segunda comissão, que é a comissão especial, analisa o quê? O mérito. Então, essa comissão vai analisar o mérito, aí depois, apresentado o relatório, vai novamente para o plenário e novamente vai ser votada, com um quórum qualificado de três quintos, já que é uma proposta de emenda à Constituição. Então, conforme a gente pode ver aqui na tela, reforma da Previdência poderá ser votada em primeiro turno na terça-feira, dia 24. A presidência da Comissão de Constituição e Justiça, da CCJ, senadora Simone Tebet, MDB de Mato Grosso do Sul, convocou uma sessão extraordinária no mesmo dia. Segundo Simone, a votação em segundo turno será mantida... Olha só, presta atenção aqui, olha só, presta atenção aqui, olha aqui. A votação, segue aqui comigo, a votação em segundo turno será mantida para o dia 10 de outubro. Volta aqui para mim. O que é isso? É a última votação. Depois dessa votação aqui, que ela está dizendo que será no dia 10 de outubro, acabou. Publica-se no Diário Oficial da União e válida está a novas regras da Previdência Social no Brasil. Bom, pessoal, é isso. Para você ter ideia de tudo o que está acontecendo e ficar atento e englobado, né? sintonizado, informado das últimas informações sobre a PEC da Reforma da Previdência que está ali no Congresso Nacional. Espero ter podido ajudar. Compartilhe esse vídeo, curta, comenta e se inscreva no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!